Os portugueses quando chegaram, eles não só tiveram contato com essa população indígena, como também eles tiveram contato com uma floresta exuberante, quer dizer, um povo exuberante em sua cultura, em suas manifestações, em seus conhecimentos, e que conseguiram, dentro daquele contexto onde eles viviam, estabeleceram uma relação com a floresta em que foi possível melhorá-la, aprimorá-la. Eles atuaram, pudemos estabelecer uma imagem que possa estar se aproximando dessa relação, eles estabeleceram um ato assim como regentes de uma orquestra. Mas o que os índios estão vivendo hoje é a pressão do capitalismo através do turismo. Então a indústria cultural em Porto Seguro é devastadora, porque os índios estão sendo engolidos porque eles são iscas de turista. Então é interesse da própria indústria do turismo da região utilizar os índios para atrair turistas do mundo todo. Vamos encontrar os índios. E os próprios índios também entram nesse jogo porque, como não há outras possibilidades mais efetivas de sobreviverem naquela região, porque a terra onde eles estão é uma terra também pobre para a agricultura, eles não estão efetivamente na área mais adentro da floresta, eles estão na faixa litorânea onde você tem uma terra pobre, é mais de areia. Então eles vivem basicamente do turismo. Então viver do turismo implica também você fazer o jogo do turismo. Então eles vão lá vender artesanato ou então eles, entre eles, disputam por espaços para poder não só comercializar como terceirizar a venda de artesanato indígena. Então você tem situações hoje que são bastante alarmantes em comunidades como Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabralha, onde foi celebrada a missa, que está lá descrita na carta de caminha. Você tem um problema seríssimo, que é um problema que está presente no Brasil como um todo, que é a presença de tráfico, de drogas, de assassinatos dentro da comunidade, de índios, de não índios. Então você tem traficantes indígenas, não indígenas, você tem lideranças indígenas sendo ameaçadas de morte, tendo que deixar a sua própria comunidade para poder viver. Então você tem a presença de tráfico, de drogas, tomando conta daquela comunidade.